Exato, eu também, também concordo, pá, mas não sei. Estou a falar bem. Ó, vou... Ih, já reparaste, olha ali. Oni DJ, Oni C, Oni GBR, Oni... Já reparaste? Já. São fanboys dos Faze, de certeza. Eu não fico fanboys. Ai, pandulas. Vamos pros paquê, ok. Se é town. Siga lá, vocês vão gravar uma canquia arma. Eu vou com a P90, com a P90 não. Eu tô com a P90, com o Kick e Rapid Fire. O Skravenger, Assassin Pro e StDM Pro. Epá, eu vou com a Type agora. Eu vou de PP. Já, tipo, acho que é que é melhor uma submachine. Não, vou com a Scorpion. Eu vou com a Scorpion como secundária. Que é só? E vou... Não, calma. E vou levar como primária... F, MJ, acho que é isso, não é? Ok, ok. A Kimbo. A Kimbo, já. Ok, vou com a Type, pronto. E o Caduca não para de convidar, é uma coisa impressionante. A mim não para de mandar mensagens também. Caduca, já voltei contigo, amor. Eu sei que tu ficas desorientado com miúdas, pá, mas eu já voltei contigo a bafarteio. Pá, isto é muito gay, eu não acredito que acabei de dizer isto. Eu acho que a minha PS3 deve ter algum barulho. Deve ter algum problema. Então? Pá, está sempre o CD assim. A sério? A sério, mano. Até ficou na gravação que eu fiz. Pá. Pô, esquece. Tenho que tirar o CD para ver o que é que se passa. Deixe-me não estragar o CD? Deixe-me não estragar o CD. É Play que se lixo. É, mas Play está na garantia. Ah, ainda está? Já está. Ah, ok. Vamos lá, Elos. Siga. ai se eu te pego, ai ai se eu te pego, vai, siga, bora lá, bora lá aí está, o combi que está sempre boa, já desistei ver isso e alguém de nós é o ouço acho que é o Proto e eu, eu não sou de certeza foda-se, caralho, filha puta ai que gajo achas de som ai se eu te pego ah, chupa porco calma Proto, não tem nervos, não tem nervos foda-se pá, estão 3 gajos acampados do outro lado do campo é normal é normal foda-se, que rei de joguias de caralho olha, hoje estava a jogar Battlefield 3 e não é que vejo gajos a fazerem aquele glitch do mini helicóptero qual? se meteres-te em cima daquele mini helicóptero, tu voas e depois vais para edificios que não podes estar eles acampam lá em cima é sério? ah, já vi isso mas qual é que qual é que tem lá aquela cena de, para a gente nascer lá em cima dos snipers tem aquele aparelhozinho que agora eu esqueço o meu nome mas eles acampam lá em cima constantemente é porra, nunca vi mas qual é que eu não sabia que isso era de lito é, hoje tenho de arranjar isso também porra, o Battlefield 3 tem que levar um update o mais rápido possível as cenas das squads, não é? fogo, até tem muita coisa mal feita não é assim muita, não é? mas um update ali, pá já vinha um updatezinho realmente aquilo, ah lá coisas tem que ser mudadas aquilo da parte e fogo isso é muito estúpido não achas só para ter? iá, gosto mesmo uma pessoa faz uma parte de propósito para jogar com os amigos depois nem fica na mesma equipa tirando esses erros o jogo está sim, é mesmo só esses pequenos ditos pequenos erros do resto olha-me o cabrel aqui paradinho é a minha espera ah foda-se eu não ainda não tenho aquela cena deste jogo ah deixa-me lá então fazer uma pergunta que eu fiz também no vídeo do Putinha e do Kaduka já agora mas é para quem? para os seus dois ah ok, falei o que é que vocês acham? tipo, cabelo comprido ou cabelo curto? qual é o melhor? curto depende, posso dar a minha justificação? diz é assim, visto que sou um rapaz ah e pelo menos a minha experiência ah não, o que eu quero dizer basicamente é pelo menos as raparigas da minha escola ah gostam de cabelo longo tipo, está a ver aquele cabelo que se diz que é o cabelo a foda-se? que é aquele todo para a testa, não é? tá vendo? pá, é para a testa e depois metes para o lado sementinho é exatamente é cabelo a surfista é estás a ver? tipo com um risco no meio ou não? não não é assim pá, é... imagina, estás a ver aqueles gajos muito bons que tipo vão para a praia com uma precha de surf mandam um orgulho saem da água a fingir que fizeram surf estás a ver? e depois saem de água e puxam assim a cabeça para o lado e tipo o cabelo vai todo para o lado e o caralho ah o cabelo todo para o lado? é pá é cabelo a foda-se meu já estou a ver já estou a ver esquece-te pronto pelo menos as gajas da minha escola muitas delas gostam é como o Justin Bieber tem estão a ver? sabes quem é que é o Justin Bieber? quem é que não sabe quem é que é esse paneleiro? pronto é para não saber meu sabes quem é que é o Justin Bieber? sei sei pronto é como o que pronto assim as gajas da minha escola é como elas gostam e curiosamente é como eu tenho mas esta juventude hoje em dia está toda estregada e nem mais os homens andam vestida a mulheres e as mulheres andam vestida a homens isso é uma pouca vergonha no teu tempo não havia cá essas pandeleirices foda-se um gajo que andasse com calças de mulher é logo um pandeleiro hoje não ai eu estou na moda eu ia mandar uma boca tão fuleira agora mas eu não vou fazer manda manda andas assim andas assim é isso andas assim não 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 caga nisso caga nisso eu ia ia este vídeo ia ter muitos dislikes a sério então é melhor não é melhor é melhor não a sério tu por acaso tu por acaso nem sabes a existência do cerco do que eu estou a falar e não queiras ver a sério não vais te sentir muito mal protei muito mal mesmo pá não é que eu que seja contra a homossexualidade não sou cada um gajo com gajo é um nojo do caraças gajas com gajas é bacana é muito bom é excelente acho eu gajas com gajas obviamente óbvio acho lindo acho que é mesmo bonito acho que é bonito ver eu acho nem uma coisa nem outra eu não sou ah eu gosto eu gosto elas com elas obviamente claro mas como eu estava a dizer cabelo curto ah Pip venha-te a gajas eu acho que é o melhor cabelo isso também depois depende da personalidade de cada um é e de como gosta de usar mas acho que elas gostam mais de cabelo comprido é verdade que cabelo curto dá muito mais jeito muito mais jeito é tipo que loucura que loucura esta aqui agora que me saiu é respeitado cabelo comprido tens de estar sempre a lavar e e é um bocado chato mas cabelo curto é muito muito mais confortável pá desde que fui à tropa não não gosto de cabelo comprido mas tu usavas antes cabelo comprido? já como é que a tua melhor preferir? pá desde que sou casado nunca usei cabelo comprido quando era mais novo era confundi-me muito com uma menina sério mas tu gostavas de usar o cabelo comprido? não pois o meu pai lá disse que aquilo ficava muito comprido porque estava-me sempre a enganar é e depois o meu pai para eu cortar o cabelo teve que me dar uma bicicleta eu conheço alguém do estilo tá bem mas ficares triste não ganha uma bicicleta que se foda o cabelo mesmo mesmo mas nessa altura usava cabelo na tijela era nessa altura não sei se vocês passaram nessa fase ou não eu também tive uma foto muito cheira com o cabelo na tijela é que ele é a mesma tijela ah eu já tive por acaso tenho uma foto muito cheira com o cabelo assim por acaso está muito bacana o que é que se passou? vou matar o ultimo gajo que é para aparecer naquele km não vais conseguir não vais conseguir ah sacana e pronto foi a desfalga ganhámos ganhámos aí está ele mas mesmo assim acho que da 6-11 nada mal foi bonito até é ah pessoal acho que está na altura de se despedir né é tá bom despeçam-se aí então bem foi um prazer estar aqui mais uma vez no teu canal e muito obrigado pelo convite e se vocês puderem avaliar aí dando um like a um favorito era muito bom e eu também despeço-me eu despeço-me com um tchauzinho que fiquem bem gosto muito de vocês são uns fofinhos fiquem bem pessoal não se esqueçam de avaliar como vocês acharem melhor aqui chegam o player vamos no próximo vídeo